Eu, eu tinha mais seguidores do que todas as meninas, do que vocês, não era? Ah, tu tinha mais seguidores que as meninas? Eu era mais, eu sei. Eu nem gostava dela, eu odiava ela. Ninguém gostava, nem eu das meninas gostava nem mesmo. Mulher tem muito isso, né, mano? Quando eu entrava no grupo, aí parece que eu tinha feito uma roupa, não foi no ano novo, foi no Natal. Aí tu perguntou a Raya, quando a Raya entrou primeiro que eu no grupo, aí fez. Essa menina do grupo, Maia, ela tá perguntando se tu fez tua roupa, eu disse, não vou dizer não, que eu não gosto dela. Eu odeio essa menina, eu odeio. Sendo que eu não conhecia ela. E por que? Qual aconteceu de odiação? Ela tem uma cara de antipático, eu não gostava, até hoje ela tem, ela tem mesmo. Mas se chegar pra conversar, aí hoje é, acho que é, hoje eu amo, né? É, na conversa, claro que eu não vou estar sorrindo pra ninguém. Aí hoje eu amo ela, eu imagino. Mas a gente também não gosta de ninguém, véi. Não, não sou assim, não. Não, mamãe, a gente é seletivo, a gente é seletivo, não é? Quem? Tipo, a gente é assim, não é todo mundo que acha que vai abrir, acha que o cara chega rindo, não. Que acha que não sabe da vida de ninguém, da maldade de ninguém. Da maldade, verdade, verdade. Ô, Azagio. Já Daninha tem que querer ser besta. Eu sou, velho. Eu tenho um cara, tu acha, eu dançou. Ah, é. Por isso que tu tá aprendendo assim com a vida. Sim. Tu tá apanhando gay só ainda, calma. Tu tá aprendendo, né? E aí tu, tu... Tinha mais seguidores que as meninas. E aí com o grupo, todas cresceram, né? Com o grupo, todas cresceram. Mas no caso tu já trabalhava com a internet, digamos assim? Já, assim, era dançarinhazinha, assim. Então tu meio que tu gosta de dançar. Ela não já dançou pra One Love, já no trio. Ela fez... Ai! Eita! Eu não entendo. Eu amo a One Love. Sério, eu dançou pra ela. Não, ela tá lá na mansão. Ela é maravilhosa. Ela é tudo. Ela é tudo. Já dancei pra ela mesmo. Já dancei pra Robin, o destaque. Já dancei pra MC, que só... Sério? A trajetória da minha irmã. Respeita que ela não chegou agora não, vice. É porque, mãe, eu nunca falo muito sobre a vida dela. E tem que ser a vida que não sabe. Mas já dançou. Tipo assim, já era um sonho teu de criança mesmo, assim, dançar. Não, essas coisas assim, de internet, sempre é do nada. Ninguém escolhe. Porque se você for escolher, a vida não dá não, viu? Você tem que esperar a vida, dá. Não pode escolher não, minha filha. Não pode escolher o destino, não tem que esperar o destino. O destino decide, quando o destino decide o que é, tá certo. Você não pode mudar o destino. Foi um dia que a gente tava na casa de Eduarda, aí a gente tava com 90 mil, então não foi eu e ela ao mesmo tempo. Aí a gente quer bater 100 mil primeiro. Mas Daniel bateu primeiro. Aí a gente ficou, vai ser ela? Aí eu, vai ser ela. Aí não, vai ser ela. Aí a gente ficava, imagina, a gente já se gostava já, né? Porque a gente já tinha passado esse tempo do ódio. Do ódio, já passou por isso, né? Aí a gente ficava, sendo que, aí depois, ela tinha mais seguido do que todo mundo. Aí depois eu passei, depois ela passou de novo. Aí ficava nessa. Foi rara. Uma passando da outra, mas graças a Deus, tá tudo aqui. Cresceu todo mundo, graças a Deus, né? E mais importante que seguido é a imagem, né? Tipo, você faz Instagram, mas você vê que ali a quantidade é muito diferente. As pessoas que conhecem, pessoas que... Tem gente que deita Instagram e gosta de você e segue, né? Pois é.